Liga do Bem é um grupo de servidores do Senado que promove ações de auxílio a cidadãos em vulnerabilidade. Diante das fortes chuvas em Petrópolis, que em fevereiro deixaram mais de 200 mortos e praticamente mil desabrigados, a Liga do Bem fez a campanha SOS Rio, que arrecadou 35 toneladas de doações. Os voluntários enviaram para a cidade da região serrana fluminense itens como água mineral, roupas, alimentos e artigos de higiene. A Liga do Bem, esse grupo de voluntários, certamente oferece uma oportunidade para que possamos dimensionar um pouco a nossa ação junto à cidadania, para que possamos atuar em prol daqueles que mais precisam no momento em que eles mais precisam. Esse foi o caso da operação que a Liga do Bem organizou e que levou 35 toneladas de doações até a cidade de Petrópolis, mostrando uma enorme capacidade de articulação, uma enorme capacidade de coleta e, principalmente, que, tendo a vontade de ajudar, não há empecilhos. Nós vimos agora que juntos, sempre, né, junto a gente pode sempre muito mais, junto a gente pode construir um lugar melhor, dar um pouco mais de amor a quem precisa, a quem vive num estado de vulnerabilidade tremenda. Então, se a gente fizer a nossa parte, com certeza a gente vai construir um mundo melhor. Então, meu convite é esse. Vem ser Liga! O trabalho dos voluntários do Senado para a população de Petrópolis foi reconhecido com a aprovação em plenário de um voto de louvor em 10 de março. O requerimento foi apresentado pelo senador Romário e subscrito pelo senador Carlos Portinho. No dia 14, Romário foi eleito presidente da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, que tem a função de propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia. Carlos Portinho foi designado relator da comissão. Essas 35 toneladas de donativos arrecadados pelos funcionários do Senado, incluindo servidores, comissionados e terceirizados, é um alento para as pessoas que perderam, além dos bens materiais, perderam famílias inteiras. Essas doações irão ajudar na difícil reconstrução da vida. Cumprimento a todos os envolvidos e aproveito para subscrever, então, o requerimento e me juntar ao senador Romário, bem como a todos aqueles que quiserem fazê-lo igual, em homenagem à Liga do Bem, que mobilizou voluntários do Senado Federal para amparar as vítimas das tragédias. A Liga do Bem foi fundada em 2015. Durante a pandemia, arrecadou doações de máscaras, luvas, galões de álcool em gel, cestas básicas e produtos de higiene. Uma das beneficiadas pelas ações da Liga do Bem é a dona Lourdes, vítima de paralisia infantil, que durante quase 40 anos sobreviveu pedindo esmolas nas ruas de Brasília, para onde veio do Piauí ainda na adolescência. Foi encontrada pela Liga do Bem em março de 2020, uma semana antes do início do isolamento social imposto pela pandemia. De lá para cá, com cesta básica mensal e outros auxílios, ela aprendeu a ler e escrever, passou a trabalhar em casa fazendo artesanato, ganhou um banheiro com acessibilidade e recuperou parte da visão após cirurgia de catarata. Eles começaram a comprar meus tapetes, pão de prato e foi ajudando, né? Porque eu não podia ir para a rua mais, porque com essa doença ninguém brinca, né? E eu ando arrastando pelo chão, né? Depois eles começaram a mandar cesta para cá, parará. Aí eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eles pagaram 1.200 para a moça cuidar de mim, aqui na minha casa, ou até a minha sobrinha. Eles, o pessoal da Liga do Bem pagou. Eu sei que foi todos, todos que trabalham lá para a Liga do Bem, né? Não foi só uma pessoa, foi todos. Eu ainda tenho um cantinho para me dormir, para me deitar, né? E tem muitos aí que moram em rua, está aí em rua, passando frio, até com criança, né? Tem muitos aí que perderam as suas casas nas enchentes, né? Então, eu acho essa instituição muito boa. Eu acho, eu acho, sinceramente. Eu acho e eu tenho certeza que eles não ajudam só a mim, eles ajudam muitos.